TPO Notícias, a informação com credibilidade. O Brasil é fartamente banhado pela luz do sol 365 dias por ano e ainda assim não faz desta fonte de energia o uso que poderia. Mesmo que pouco utilizada, a energia solar aos poucos vai ganhando espaço. No bairro Boa Esperança, em Cuiabá, uma escola de reforço deixou de ser uma consumidora passiva de energia elétrica para ser autossuficiente com o uso da energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica é a transformação da luz irradiada pelo sol em pulsos elétricos através de placas de silício que, numa ação físico-química, promovem essa conversão. Depois, a energia passa por um sistema que a transforma em energia de tensão adequada para o uso doméstico, comercial e até industrial. O excedente é encaminhado para a rede elétrica da concessionária, gerando um saldo positivo de energia elétrica que será utilizada durante a noite. Um relógio diferenciado contabiliza a energia que entra e a que sai. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a cotar e me informar sobre essa energia. Na época, o mesmo montante que eu instalei aqui ficaria em torno de 180 mil reais. Então, vejo que, no prazo de 10 anos, essa usina já caiu para 90 mil reais, caiu na metade. E, depois que eu instalei, o governo criou ainda alguns benefícios. Quando eu instalei, você podia usar a energia somente no prédio. Depois, criou-se a possibilidade de que você dividisse essa energia por outras unidades consumidoras. Então, isso vai barateando o custo. Distante dali, um projeto ainda mais ambicioso foi instalado. A geração de energia elétrica através da luz solar é apenas parte de uma grande instalação sustentável. O Centro Cebrae de Sustentabilidade alia a mais alta tecnologia a conhecimentos seculares de comunidades indígenas brasileiras para a obtenção de um projeto totalmente sustentável. Toda essa tecnologia que você vê aqui atrás e até no chão é sustentada por placas de energia fotovoltaica. Toda a energia elétrica consumida aqui é produzida pelo sol. O projeto está concorrendo a um prêmio internacional. As contas de energia de antes e depois retratam bem o impacto desta opção pelo uso da energia solar. Nesse prédio que nós estamos, do Centro de Referência em Sustentabilidade do sistema Cebrae, nós tínhamos um custo de R$ 5.300,00 aproximadamente, antes da instalação da energia fotovoltaica. Ou seja, R$ 5.300,00 e depois da instalação da energia fotovoltaica, no outro mês seguinte, nós abaixamos o custo para R$ 80,00, ou seja, a cota mínima. Imagine isso, uma empresa que está no mercado competindo, ou mesmo uma empresa pública, quanto de economia que pode fazer usando... Essa é uma tecnologia já dominada na Europa, usada com muita frequência. Nos Estados Unidos também não é nenhuma novidade. Pesquisador da UFMT no campo de matrizes energéticas, o professor Ivo Dorileu explica que, apesar do grande potencial, o Brasil ainda precisa avançar na área. O Brasil está se estruturando em indústrias metalúrgicas para construir painéis, que não constroem ainda, que não se fabricam painéis, equipamentos na área de inversores, na área de baterias, na área de cabeamentos, mas não temos ainda a facilidade do crédito para facilitar ao consumidor comum adquirir essas placas fotovoltaicas. Se o presente do uso e geração de energia através da luz solar ainda é tímido, o futuro se projeta bem melhor. Políticas de governo, já tomadas, apontam para esse horizonte. O Brasil tem investido, é verdade, tem vários programas de governo para a área de energia solar e energia renovável em geral, de biomassa, de eólica, de PCHs, mas a energia solar tem recebido do governo um carinho especial. É prova disso através dos programas de pesquisa e desenvolvimento, dos leilões de energia, dos financiamentos por bancos privados e também do próprio BNDES, que estão afeitos a financiar equipamentos de geração fotovoltaica, na linha de crédito para importação de equipamentos, enfim, toda essa gama de medidas o governo tem tomado. Da parte de quem já fez da energia fotovoltaica uma realidade, a avaliação é clara e altamente incentivadora. Nós temos aqui em Cuiabá, sol, 90% dos nossos meses são de sol. Então, por que não investir numa energia que tenha abundância e seja barata? Hoje, nós temos que utilizar a natureza a nosso favor. Nós temos que lembrar que essa sabedoria toda que nós temos é de usar essa potencialidade que a natureza nos dá. TBO Notícias. A informação com credibilidade. TBO Notícias. TBO Notícias. TBO Notícias. TBO Notícias. TBO Notícias. Obrigado.